Venha conhecer a Mega Loja Artipel, na rua Rio de Janeiro, 121. E é tão difícil, né, gente, conseguir uma casa. Não é brinquedo, não. A polícia militar conduziu até a delegacia da Polícia Civil dois jovens. Os ninfetos do crime estão de volta aqui no plantão 47. Um de 18, outro de 17. Sabe o que essa moçada tava carregando com eles, gente? Armas. Esporte legal de arma e, claro, tinha que ter um tráfico de drogas aí na parada. Enche a tela pra mim, tropa de elite, porque essa ocorrência aconteceu no Kisizana. E aí eu pergunto pra você, tem tráfico de drogas pra tudo quanto é canto da cidade. O tamanho dessa arma? Ô, Joey, meu amigo Joey, que que é isso? Que tamanho de arma é essa? As informações foram repassadas à corporação via 190. E, muito bom, antes de mais nada, a denúncia do cidadão que fez isso. Ele prestou um serviço pra comunidade. Ele disse, tem garoto armado aqui na rua. Tem garoto armado praticando tráfico de drogas e com arma pesada. Eu confesso que eu não conheço, assim, né, a fundo as armas. Mas ali parece que é uma arma realmente, né, de calibre grosso. Os policiais passaram a monitorar o local. Os suspeitos, é como se fosse um ratinho. Você coloca o queijo na ratoeira e ele vai chegando próximo. A polícia ficou lhe dando linha. E aí, quando vê, os garotos chegaram. Armado. Tá achando que tá no Rio de Janeiro, será? Quando eles viram a viatura da polícia militar, eles tentaram fugir. Tem um apartamento lá no local. Eles entraram no apartamento. A polícia foi atrás. Um dos suspeitos, o que ele fez? Jogou uma sacola pela janela. Dentro da sacola, uma arma, uma .32, né, uma pistola .380 também, foi apreendida pelos militares nessa ação. Quando eles arremessaram essas armas, eles acabaram danificando o telhado do vizinho. Ainda sobrou pro coitado vizinho ainda, né? Jogou uma arma em cima do telhado do vizinho. Ainda no apartamento, os policiais encontraram uma arma, tipo besta, um pedaço de maconha, materiais para o fracionamento e a embalagem pra armazenar essa droga, né? A tal da erva do capeta. Além de vários celulares, todos, segundo a polícia, de procedência duvidosa. Os infratores, juntamente com os materiais, os ninfetos do crime, foram, né, pra matinê na delegacia da polícia civil. Essa molecada não tem um pingo de juízo, né, Amanda? É a matinê da criançada. Porque tem a matinê da criançada no mundo do crime. Esses ninfetos, Fabi, eles vão dar um pingo de sossego pra polícia. E eu quero parabenizar aqui o morador Aduque Cisana, que discou 190. 190 aneles sempre.